Salve, salve, galera! Aqui é o PR do canal PR Games, trazendo aqui pra vocês, galera, um mapa muito legal, tá? Do Criativo, com o Safe Zone. E, galera, eu tô publicando ele porque eu acho que ficou muito bom, tá? É muito difícil publicar algum mapa que eu faço. Mas como esse daqui ficou bem bacana e todo mundo curtiu, eu resolvi publicar aqui pra vocês, trazer um vídeo pra vocês mostrando, tá? Como que funciona. E, assim, galera, são... São dois lados, tá? Pra poder sair os players, tá? Tem aquele lado e tem esse lado aqui, tá ok? Então, são oito players em cada cabine, galera, e todos eles, galera, tem o glider, tá? E também tem a trap, tá, pessoal? Cada um vai ter cinco traps, tá ok? E o glider, no caso, seria um 10, né, pessoal? O normal. E, assim, pessoal, nós temos a doze nova, temos a tática, temos também o rifle de tambor, tá? Rifle de assalto tático, também. E também temos a SCAR, SCAR-H roxa, tá? Também temos a dourada, né? A lendária. Então, temos várias armas aí bem bacanas, tá, galera? Dentro aí do... Dentro do que é na atualidade, tá? Então, dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, galera, aí, tipo, ainda tá bem atual ou não. Então, espero que você curta bastante, tá? Espero que curtam bastante. Vai ver que a galera aqui do canal curtiu muito. Espero que você também goste bastante, tá? Treino com seus amigos, tá? São duas equipes, tá? De oito players. E eu achei que ficou muito bacana, ficou bem legal. Não é nada exagerado, porém tá muito bem feito, galera. Tipo, tá bem interessante, muito bom pra treino. Pra vocês evoluírem na sua edição, na sua construção, na mira, tá, galera? Então, eu resolvi, então, tá publicando pela primeira vez, pessoal. Primeiro mapa aí que eu publico e compartilho com vocês aqui, galera, no YouTube. Tá ok? É nóis, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e também ajude compartilhando esse vídeo. Tá ok, galera? Pra seus amigos e também o código dessa ilha, tá? Logo, logo eu vou postar aqui embaixo no vídeo, tá? Pra vocês, o código da ilha. E todo mundo vai poder jogar, tá ok? Valeu, galera. Tamo junto e a gente se encontra aqui no canal PR Games, hein? Se você for novo, não esqueça de se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho pra receber as notificações de novas lives e vídeos aqui do canal, tá ok? Valeu, forte abraço. Tamo junto.